Vamos lançar aí então, vocês são uma grande honra. Aí, vem com a gente. Vamos lá, vem com a gente. Vamos lá, vem com a gente. Vamos lá. Mais palmas, por favor, mais palmas, mais palmas. Nossa. Gente, que especial. Você não vai fazer a zona aqui, não. Que que é isso, gente? Tem duas caixinhas aqui. Me ajuda, me ajuda aqui pra todo negócio. Boa noite, gente. Gente, a Maria vai de joelho aqui na nossa frente. Acabamos de receber umas flores. Gente, espera aí. Eu não vou ficar fazendo chão. É, tudo sério. Eu não tinha muito tempo de me preparar. Não, 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 não. Ai, que coisa delícia. Vocês aceitam dominar o mundo comigo? Aceitam! Eu só queria dizer que ontem a gente estava na Times Square, viu? Tá, viu? Esse aqui é esse exemplo. Eu não vou joelhar, não. Vou ficar de pé. Repete. Você aceita dominar o mundo comigo? Sim! Vamos! Você já sabe, né? Você já sabe de tudo isso, né? Tá bom, meu grupo. Eu vou te matar, tá? Gente. A Maria, você é o meu... É a minha mãe ou o meu filho com a coelha na terra mais velho, ó. Eu vou te matar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não consigo casar, não, não. Eu não tenho casar, eu não tenho casamento. Eu não tenho casamento. Marília. Marília, você já sabe, é? Marília, você já segue a dominar o mundo com a gente? Aê, corra!